Manuel Luís Goxa esteve à conversa com Fátima Lopes para abordar um tema que é bastante próximo ao apresentador, o envelhecimento. Goxa nunca escondeu a enorme proximidade que tem com a prognitora, Maria de Lourdes Sonza, de 95 anos, e foi precisamente sobre ela que falou de forma apaixonada. A imagem que durante décadas eu tinha da minha mãe era a imagem da mulher deslumbrante, uma força da natureza, que cuidou dos filhos sozinha, que venceu o preconceito de ser mulher separada, e está há 60 anos. Sublimeou. Essa imagem era a imagem que também me convinha. Eu sempre disse que a minha mãe é tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que eu construí. Confessou, demonstrando assim a sua enorme admiração. Entretanto, partilhou o momento por ele vivido com a mãe que o marcou profundamente, lembro-me perfeitamente que ela foi ao porto ter comigo e eu deve ter sido brusco numa resposta qualquer. Porque ela diz-me uma coisa que me deitou por terra. Que foi, acho que já não gostas tanto de mim porque eu estou a envelhecer. Isto foi horrível.